Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 4 para mais um episódio aí da nossa série de Far Cry 4 2020, certo? Hoje nós estamos aqui na Vila Xanath, rapaziada. Vamos estar fazendo uma missão da Amita, beleza? Mas se você ainda não assistiu o último episódio, dá uma conferida lá, mano, porque aquele episódio ali foi difícil. O vídeo ficou com mais de 40 minutos, a gente foi preso, certo? Nós fizemos duas missões naquele vídeo, mano. Primeiro a gente teve que invadir mais um local lá para pegar um tenente, beleza? E depois nós fomos presos, mano. Perdemos todas as nossas armas e mesmo assim tivemos que escapar de uma prisão de segurança máxima, rapaziada. Dá uma conferida lá que tá show, demorou? A missão tá logo aqui em cima, rapaziada, da Amita. Eu fico falando da Anita toda hora. Da Amita. Vamos estar vindo aqui e vamos estar vendo o que a Amita quer. Se tá aparecendo uma missão dela, deve ser ela que tá liderando o caminho dourado, né, mano? Não lembro de quem foi a última missão que a gente fez. Mas vamos fazer aqui, rapaziada. Não temos acesso ali, mas temos lá. Amita, você tem alguma coisa pra mim? Sim. A gente conseguiu libertar o povo do sul, mas o norte foi isolado da gente por causa da Ponte do Rei. Chegou a hora de levar essa luta para o quintal do Pagan e libertar o norte. Agora, a ponte é muito protegida. O portão principal é feito de concreto resistente a explosões. Esqueça C4 ou explosivos convencionais. As defesas deles vão acabar com qualquer ataque frontal. E o que devemos fazer? Tenho um plano. Tenho um comboio com um caminhão cheio de produtos químicos. Quero que você sequestre ele, vá dirigindo lá para dentro e mande o portão pelos ares. Nos levará para o norte. E você estará um passo mais perto da Ilma. Uma chave para o norte. Eu estava muito ansioso por essa missão, time. Vá para o ponto da emboscada. A gente vai ter que sequestrar o caminhão aí, que é o caminhão bomba, né, mano? Que a gente vai estar usando aí para destruir o portão lá que separa, né, mano? O norte da gente aqui. Ok, rapaziada? Eu estava muito, mas muito ansioso mesmo por essa missão, rapaziada. Porque deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa parte do mapa aqui é a parte que a gente já andou, já fez várias missões. Porém, isso aqui ainda está tudo bloqueado, mano. Nós ainda não pisamos lá no norte, galera. Tem uma ponte por aqui assim, ó. Certo? Eu acho que é essa ponte aqui mesmo, ó. A gente vai estar indo lá agora e vamos estar destruindo aquele portão, beleza? E aí, mano, a gente vai liberar o norte. Sem fazer isso, galera. Não tem como a gente chegar lá no norte. Eu creio que a gente até consegue chegar por lá, tipo, voando, certo? Porém, o jogo manda a gente de volta para cá. Porque ainda não é a hora da gente ir para o norte, certo? Beleza. Nem ligou o rádio. Eu estava esperando ligar para desligar ele. Mas ok, time. Vamos estar indo lá em direção ao local da emboscada, certo? Para a gente estar pegando esse caminhão aí e partindo em direção à ponte do norte. Demorou? Pouco mais de 100 metros. Agora estamos a menos ainda. Opa! Já chegamos aqui. Já deixa eu descer desse carro. Porque eu não sei como que está a situação aqui. Eu não me lembro. Ah, tem inimigos aqui, time. Deixa eu ver. Tem um carro deles ali, certo? Deixa eu ver. Eu acho que... Vai vir um comboio, time. E a gente precisa capturar o caminhão de combustível. Sobe aí. Beleza. O comboio está vindo aqui, ó. Eu não sei como que a gente vai fazer, mano. Eu não me lembro dessa missão, time. Não sei se vamos ter que perseguir. Só sei que eu vou ficar com a sniper aqui no jeito. Nossa, eu jurava que eu tinha escutado o barulho de helicóptero. Eles chegarão a qualquer momento. Boa sorte. Vou ficar com essa sniper aqui, time. Porque qualquer coisa, quem eu ver que eu posso matar, o que eu posso destruir, eu vou destruir, certo? Eu preciso do caminhão. Do caminhão eu preciso dele intacto, time. Beleza. Já peguei esse baú aqui. Ó, barulho, barulho. Isso aqui eu não preciso disso. O caminhão parou. Eu parei o comboio muito cedo. Beleza. Motorista do caminhão. O outro cara que assumiu o controle do caminhão. Eu acho que a gente parou o controle cedo, mas nós fizemos bem. Tá mostrando ali que o caminhão já tá um pouquinho destruído. Será que esses tiros pegaram nele? Toma. Vasculharem aí. Tem outro, time. Tem outro inimigo. Muito inimigo. Beleza. Tem um só agora, time. Eu acho. Tem alguma coisa no meu olho. Ah, o caminhão tá pegando fogo, mano. Só não pode explodir, time. Se esse caminhão explodir, vai dar ruim pra gente. Aí, aí. Desce, desce, desce. Desce. Nossa, ele ia dar só um tirão de doze, time. Eu tenho uma sarica aqui? Não tenho uma sarica, time. O caminhão tá soltando fogo aqui, mano. Os tiros da sniper vararam. Beleza, time. É o mais próximo que o caminho dourado... Não era por aqui, né? Mas eu acho que vai servir. E o caminho dourado já chegou do norte... É, nos últimos anos, certo? A gente vai ter que ir pra lá. Eu creio que vai ter muitos inimigos no meio do caminho, mano. Essa música tá alta, galera. Porém, é música da missão. Eu não consigo desativar ela. Então deixa eu diminuir o volume aqui no headset mesmo. Beleza. Olha aí, olha aí, ó. Olha o problema. Dirido até a ponte do rei. Porém, tem gente cercando aqui. Sai da frente. Dá licença, dá licença. Atropelei. E eles tão pregando bala no caminhão. Ai, 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 mano. Aí não. Meu Deus. Explodiu sozinho. Ai, 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 galera. Vai vir muitos inimigos, mano. Ah, sai da minha frente, mano. Sai da minha frente. Esse cara desce a torreta aí, ó. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eu não quero tretar, não, time. Eu quero ir embora. O cara da torreta ali que ia dar trabalho pra gente. Mas já passamos dele. Mais inimigos, mano. Ai, 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 time. Só sai passando por cima de tudo. Sai atropelando. Beleza. Não tá com a molotov em mim, não. O cara ficou agarrado aqui, mano. Ah, mano. Olha isso, velho. Sai da frente, gente. Beleza. Ai, 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 ai. No outro. Ai, o caminhão vai cair da ponte. Meu Deus. O que aconteceu aqui? O caminhão tá em cima do carro. Ah, mano. Olha como o carro parou na ponte aí. É sacanagem, time. Esse fumação aqui, mano. Essa poeira. Eu não tô enxergando nada. Caraca, mano. Ai, ai, ai. Ai, mano. Eu vou capotar esse caminhão, time. Vou dar ruim. Vai dar ruim aqui, mano. Tamo... Ali. A ponte tá ali, galera. Já dá pra ver a ponte, mano. Eu só não posso deixar o caminhão explodir, mano. Beleza, beleza, beleza. O caminhão já tá todo lenhado, time. Mas ainda dá, ainda dá. Destrua os portões com o caminhão de combustível. Beleza. Aqui tem muito inimigo, time. Nossa, velho. Tem que tomar cuidado pra gente não cair da ribanceira. Beleza. Vira, vira, vira. Ai, 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 ai. Agora vai dar ruim. Ponte do rei. Beleza. Meu Deus do céu. Ai, sniper, 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 sniper. Vigue-zagueando, vigue-zagueando. Ah! Olha onde a gente volta, mano. Nossa, a gente volta muito. Sai, carro. Sai, carro. Me economiza aí, meu irmão. Nossa, time. A gente volta muito. Esse cara da torreta aqui, ó. Ele que é uma praga, time. Sai, maluco. Sai. Me deixa em paz, mano. Ah, passei direto, velho. O cara tá atirando muito, galera. Olha onde eu vim parar, mano. Olha onde eu vim parar com o caminhão. O caminhão tá pegando muito fogo, mano. Vai explodir desse jeito. O caminhão tá pegando muito fogo, time. Eu tô fora da estrada. Eu tô com medo desse caminhão explodir. A ponte ali em cima. O caminhão tá pela metade. Beleza. Mais inimigo. Beleza. Ok, voltamos, galera. Chegamos de novo na ponte do rei aqui, ó. Aí, ó. Aí, o sniper, 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 sniper. Sai, 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 sai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, time. Nossa, esse tiro do sniper quase pegou em mim, time. Eu e tu, eu e tu. Ai, ai, ai. Ele acertou, time. Ele acertou. Meu mal tá agarrando. Beleza. E agora? Destrua o caminhão, time. Granada, né? Granada. Granada a gente destrói o caminhão. Beleza. Tome controle do complexo. Era isso que eu tinha que ter feito naquela hora. Eu achei que o caminhão já ia vindo quebrar tudo. Beleza, time. A gente precisa tomar controle do complexo. Onde eu posso passar aqui? Eu quero quebrar o alarme. Ai, ai. Mano, nossa, muito inimigo. Ai, morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Já era, já era, já era, já era. Já era, já era. Olha o minimapa. Só vocês olharem o minimapa, vocês vão ter noção da quantidade de inimigo que tem aqui. Tem um cara aqui, mano. Onde tem mais? Ali, ó. Beleza. Tem um cara que perde. Sai. Morri, 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 morri. Não tô enxergando, mano, que eu tô ferido. Sai, 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 sai. Recorre, recorre, recorre. Morri, morri. Eu tô agarrado aqui. Não tem seringa de cura. Mano, é muita gente que tem aí, time. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tão saindo, tão saindo. Tão vindo pra cima de mim. Não, não joga granada não, patrão. Ai, ai, ai. Quem vai jogar granada vai ser eu. Toma aí, ó. Ninguém foi nessa granada, time. Galera, tem muita gente aqui, mano. Vou tacar granada. Ai, taquei a granada em mim. Meu Deus, eu sou muito burro. Beleza, beleza. Olha, tem um cara ali dentro, ali, mano. Ai, mano. Já sai o cara aqui. Beleza. Ai, caramba. Galera, é muita gente, mano. Muita gente, muita gente. Beleza. Tem que tomar cuidado com a direita. Não, não taca granada não, brother. O cara tá... Ai, ai, ai. O cara tacou granada. Eu tô ficando sem munição, time. Tô ficando sem munição, mano. Eu queria saber jogar esse jogo no teclado. Eu não sei todos os atalhos no teclado. Aí eu não jogo no teclado. Eu fico alternando mouse e controle. Beleza. Tem um cara aqui em cima da gente, time. Então eu vou tacar a granada nesse negócio aqui, ó. Ai, caiu em mim? Não. Eu não sei onde tem mais. Eu sei que lá pro fundo... Opa. Veio um tiro aqui. Olha ali, ó. E outro lá em cima. Beleza. Tá aqui em cima, mano. Ai, mano. Olha isso, velho. O tiro não pegou. Tiro não pega nele, não. Vai dar a cara aí. Olha isso, mano. Beijando a testa do cara. Na mão. Morreu o tiro na mão. Galera, eu não tenho seringa de cura. E essa luz tá forte na minha cara. Todo vídeo, toda live eu falo isso. Calma, calma. Aquele alarme ali, ó. Ai, ladarinha. Tô descendo a alarme. Me deixa em paz. Tô de 12. Tem uma deuda aqui. Beleza. Vamos avançando, time. Olha aqui, ó. Tem um alarme aqui, ó. Tem um alarme aqui, ó. Beleza. Tem um cara que perde. Tem outro aqui. O cara acabou de entrar aqui. Vai, vai explodir minha cara mesmo. Cadê você? Cadê você? Cadê? Caraca, o cara debaixo de mim eu não vi. Recuperar a ponte eles não vão não, Amita. Os caras vão vindo aqui, time, ó. Então, quero deixar presente pra eles já. Demorou. Transmitam a mensagem pra Kirata. Pra Kirata. Pra Kirata. Eu tenho que transmitir uma mensagem aqui? Vamos subir aqui, então. Deixa eu ver, deixa eu ver. Atenção, povo de Kirata. AJ Galley. O herói do caminho dourado conquistou a ponte que nos separa dos nossos companheiros. Vocês vão vir por cima também? Caraca. Hoje é um dia histórico para a libertação do nosso país. Os caras estão vindo por cima também. E um golpe toda a tirania de Pagan Min. Todas as forças devem se deslocar para proteger a ponte. Ai, 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 galera. Eu esqueci de ativar a bomba. Beleza. Uma foi ativa. Tem sniper, time. Tem sniper. Ai, caramba. Toma. Eu tô cercado aqui, time. Eu tô cercado. Tem inimigo demais aqui. Alguém morreu aqui atrás. Tem que tomar cuidado. Ah, mano. Tá vindo um cara pesadão lá em cima. Ai, ai, ai. Vai lá pra fora, bomba. Ai, ai. Da esquerda, da esquerda. Chegou, chegou. Ai, ai, mano. Como que eu morri de vacilo assim, véi? Eu tô morrendo demais, galera. No último episódio eu morri muito. Nesse episódio eu morri demais também. Afasta a guarda real. Mas agora eles já chegaram. Como é que eu vou afastar? Toma. Olha o que que esse cara tá fazendo aqui. Era um sniper. Beleza. Tem um cara aqui embaixo. Ai, ai, ai. Que isso, mano? Os caras tacam granada. Que isso, véi? Mano do céu. Vou esperar juntar mais gente ali. Chegaram amigos dessa vez, pelo menos. Ai, caramba. Nossa, tem muito inimigo aqui, galera. Vai morrer muita gente. Nossa, morreu muita gente aqui. Beleza. O cara tá subindo aqui, mano. É nóis, sniper. Calma. Cuidado, cuidado aí, cuidado aí, time. Cuidado aí. Tá querendo... Ah, beleza. Olha isso, mano. O tiro penteou o cara. O tiro penteou o cara aqui. Beleza. Tá pegando fogo aqui. Que que é isso aqui, mano? Cadê ele? Toma. 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 O cara não morreu, véi. O cara não morreu com três granadas. Boa, Robert. Você tacou a granada no excelente lugar. Matei inimigo. Amigo. Ai, caramba. Falta só esse cara. Boa. DJ, os guerreiros da liberdade estão quase na ponte. Vamos protegê-la. Reúna-se com eles. Você deu um golpe ressoante pela liberdade. Alcança os rebeldes. Calma aí, tio. Só descer esse monte de alarme aqui. Beleza. Fala aí. Em nome do caminho dourado e da sua honrada líder, Amita. Obrigado. Você pavimentou o caminho para a liberdade. E é uma estrada que passará por cima de Pagão. Não pode acreditar, deixou-lhe. Uma chave para o norte. Missão completa. Time, joguei igual um animal. Essa missão aqui, tá? A habilidade de seringa de foco nível 2 foi desbloqueada no menu habilidade. Beleza. E já tem uma missão da Amita aqui? Não. A missão da Amita já está mais para cima. A gente acabou de liberar o norte e a Amita já está mais para cima. Time, vamos vir aqui agora então e liberar essa torre de destino. Para onde ela fica? 400 metros aqui. Vamos estar indo lá liberar ela? A gente tem que passar por cima ou por baixo? Por baixo, time. A gente volta aqui na ponte do norte aqui e vamos lá liberar essa torre. Beleza. Estou nem aí com vocês. Agora vocês se resolvam aí. Se vocês não puderem matar uma águia, pelo amor de Deus. Time, olha aqui. Meu filho, acabou para você, meu parceiro. Acabou para você. Você está atrasado aqui. Não há esperança para mim. Os caras acabaram de perder o controle da ponte do norte, entendeu? Acabamos de avançar bastante ali. Agora o cara fala que não há esperança para mim. Time, muito inimigo, velho. Vocês viram o minimapa naquela hora? Era mais fácil ter pintado o minimapa todo de vermelhinho. Era mais fácil. Pareceu muito inimigo, mano. Muito inimigo. E eu burro igual uma porteira. Beleza. Começamos a subir de novo. Agora a gente só não pode cair igual um idiota. Olha lá a torre lá. A gente precisa chegar lá naquela torre. Ok. Já até escureceu, mano. Ok. Pronto, eu vou aqui. Ai, ai, ai. Ok. Eu estava aqui aquela hora, não estava, não? Caraca, tem uma caverna aqui, mano. Ô, louco, é aqui que a gente entra na torre? Caraca, essa torre aqui é mandada, tio. Essa torre aqui é doideira. Doideira, sobe na carne. Que a luz de pá, gambilis sobre todos. Começou a ficar difícil, tio. Para subir as torres. Vocês podem ver que agora a gente está, tipo assim, tendo que dar muita volta, entendeu? E eu tenho que encontrar o caminho ainda para começar a subir a torre. Antes era só chegar e pronto, sobe a torre. Ô, meu Deus do céu. Que odio de mim, velho. O que eu estou jogando? Eu estou jogando igual um burro, mano. Nossa, velho. Eu vou falar com vocês. Eu quase desisti de subir aqui, tá? Quase, quase. Nossa, essa torre aqui, pelo amor de Deus. Os ralos de pá, gam, brilhando aí, mulher, ó. Calha a boca. GG, tio. A torre de sino, 10. A décima torre de sino foi liberada aí, galera. Faltam 7. Quero ver no mapa qual local que liberou. Depós de munição real, ó. Depois a gente ataca lá para a gente conseguir munições, entendeu? O colete. Beco sem saída. Escravidão de Axine. Tem soldados. A gente vai lá para, ó, acabar com eles. Deixa eu olhar no mapa. Beleza, liberou esse pedaço aqui, ó. Eu já poderia ter liberado essa torre. Eu preciso liberar essa torre aqui agora, time, ó. Para a gente começar a liberar ali pelo norte, ok? Mas todas as torres do lado de cá, aqui, estão liberadas. Demorou? Ó, ganhamos até uma arma aí. Lá nos postos de troca. Tranquilo, time. Liberamos aí o norte, beleza? Liberamos a torre de sino e GG. No próximo episódio a gente já começa as missões aqui para o lado do norte. Não percam. Vai mudar muito, beleza? Quem já está ligado sobre o Far Cry aí sabe que até a vegetação no norte é muito diferente. Os soldados e tudo mais. Então, vale a pena, beleza? E se você tiver gostado desse vídeo, deixa aquele likezão para estar dando aquela fortalecida. E às 5h15 da tarde, 17h15, tem vídeo novo. Então, dá aquela fortalecida lá. Demorou? Tamo junto, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! 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 Se inscreva no canal.